Fala rapaziada, mais um vídeo iniciando galera, no vídeo de hoje a gente vai levar a Brasília, que foi o sorteio sábado, tá aqui a gente tá jogando uma água nela, que ela tava em Poirô né, para a brisa, só pra gente conseguir levá-la na Segonha, então vai sentido Santa Maria Rio Grande do Sul, os gaúchos estão com sorte, levaram o 67, agora levaram a Brasília, coisa mais linda, carro impecável, e vamos começar a entrega nesse vídeo. Beleza rapaziada, então acompanha aí, dá um salve Edu, salve rapaziada, só lavando a Brasília para entregar, tá aí o meu xará, grande irmão, grande amigo, mestre das facas, mestre das facas é o cara que ganhou aqui o carro, Luiz Sérgio, ele faz faca, ele é cuteleiro, ganhou o carro, e olha a sorte minha, pediu uma faca assim, brincando né, eu falei, pô, você é cuteleiro, faz uma faca para mim, falou que vai me dar uma faca, vocês acreditam? É muita sorte né galera? É rapaziada, estamos entregando mais um carro, dessa vez essa Brasília monocromática, 1979 branca, e olha só rapaziada, a visão do motorista, que coisa linda esse painel marrom né cara? O carro é extremamente zero de andar, o carro anda legal, não bate nada, suspensão impecável, o carro é extremamente original, deu dó rapaziada, eu vou falar para vocês, eu sei que vocês gostam de carro baixo, com uma rodinha, esse carro merecia, mas eu vou ser sincero pessoal, deu dó de baixar esse carro e colocar roda, o carro é muito original, e o bacana é que o cara que ganhou, ele tem mais dois Fuscas, e os dois Fuscas dele é original, então pelo que a gente entende, ele vai manter o carro também original, a Brasília, era o que eu faria se o carro ficasse para mim, se o carro entrasse na coleção, digamos assim, o carro ia ser original do jeito que está aqui, o carro ia ficar top, ia ficar perfeito, muito baixo com as rodas, mas também pessoal, a gente tem que entender que às vezes tem carro que merece ficar do jeito que está, merece ficar original, o carro original também é legal de andar, de curtir, de ir em encontro, não é só carro estiloso, carro baixo, carro com roda, né? Os arculins assim, que chama atenção, o carro original também é top, e esse carro chama atenção pela qualidade pessoal. Carro bem legal. Ó, tô com o pé em cima pessoal, subindo uma subidona aqui, 80, 90 por hora, 100 por hora, o carro já não é mais meu, mas a gente faz questão de dar essa última volta, até para testar o carro, para ver se o carro está em ordem, está tudo ok. A gente conseguiu uma cegonha pessoal para Santa Maria, Santa Maria não é um lugar de fluxo de cegonha, então ficou um pouco caro, se a gente vai ajudar com um custo de 500 reais, com certeza ele vai ficar muito feliz pelo carro, vai valer a pena, ele está acompanhando a gente já de outros projetos, de alguns projetos que ele vem participando do sorteio, e dessa vez ele foi contemplado, espero de coração pessoal, essa é a minha missão como pessoa, realizar o maior número de pessoas possível, realizar o maior número de sonho de pessoas possível aqui com o projeto, espero um dia realizar o seu, e é isso aí pessoal, acho que é o mais gratificante que isso, não tem. Às vezes dói o coração entregar um carro que a gente demorou a achar, um carro que a gente sabe que vai ser difícil achar outro, mas quando a gente entrega a satisfação de realizar o sonho é gigantesco. E é isso pessoal, estou chegando aqui no pátio e já gravo para vocês ali entregando o carro. Outro detalhe legal dessa Brasília é esse daqui, ó. Sonzinho original Bosch, funcionando. Está aí a Brasiliana rapaziada, mais um carro entregue, está aqui no pátio da Cegonha. Carro, show de bola cara. Luiz Sérgio, seja feliz aí com o seu novo antigo. Tenho certeza que esse carro vai te fazer muito, muito feliz cara. Estou deixando aqui cara, acho que hoje amanhã já está na tua mão. E galera, olha o tanto de carro que tem no pátio dos caras. Eu vou passar rapidinho aqui. De todos esses carros, tem Jeep novo, tem Audi, tem um monte de carro. Tenho certeza que essa Kombi é o carro mais caro, o carro que mais vale aqui no pátio, tenho certeza. Uma Kombi alemã. Então tenho certeza que esse carro aqui vale mais de 150 mil, acho que é um dos mais caros aqui. E é um dos carros que a maioria das pessoas passa batido achando que é um carro velho. Então galera, respeita os carrinhos velhos aí. O carrinho velho vale mais que o teu carro novo. Então está aí pessoal, mais um carro entregue. Valeu, encerrando o vídeo aqui. Tamo junto, acompanha os nossos projetos e até o próximo vídeo. Valeu!